Hello, turma! O vídeo babado, confusão que muita gente pediu pra gente comentar por aqui, que é o seguinte. Publi? Permuta? Post orgânico? O que é isso que todo mundo fala? O que é essa zona que tá nas mídias sociais? E essas novidades que a gente não sabe nem como reagir, aceitar ou acreditar naquilo que a gente tá vendo, né? Então, vou falar bastante sobre isso hoje. Vem! Primeiro, o que eu vou falar pra vocês? A leitura clássica. Se tivesse um dicionário das mídias sociais de hoje, o que seria? Primeiro, permuta, tá? É a troca de um serviço do influenciador ou criador por um produto ou serviço daquela empresa. Publicidade. É uma forma de pagamento, contrato, com datas combinadas, assinatura, etc. do influenciador ou criador com aquela empresa. Posts ou histórias orgânicas. Quando a marca se torna algo tão inerente na vida da pessoa, que ela tá postando aquilo independente de ela ter sido paga ou ter uma permuta ou não. Então, está orgânico na vida dela, tá? Parceria. Podem ser de diversas maneiras. E aí que mora um mundo abrangente que a gente vê nessa pegadinha que a gente sente por aí nas mídias sociais. Que a parceria, ela é, geralmente, algo que pode ter sido pago ou pode não ter sido pago, como a permuta que eu comentei com vocês. Recebidos. Recebidos é o media kit. Então, antigamente, por exemplo, os jornalistas, eles recebiam de todas as empresas, os jornalistas recebiam vários media kits, tá? E experimentavam, testavam, de beleza, por exemplo, eles tinham que testar. E aí eles davam uma notinha na revista se eles queriam ou não. E a mesma coisa pro influenciador. É uma polêmica. Por quê? Tem que colocar publi quando é publicidade. Eu concordo 100%. Eu sempre coloquei nos meus. A gente vai até deixar aqui porque teve um dia que uma menina me perguntou, Mara, por que você não coloca publi? Porque eu sou tão nerd que, às vezes, eu faço, eu disseco aquele produto, aquele serviço que eu tive de graça, porque eu quero contar pra vocês aquilo que eu tive, entendeu? Muitas vezes eu não fui paga praquilo, nem foi permuta. Eu paguei aquele produto, mas eu gosto de me aprofundar. Então, por isso que parece publicidade ou permuta ou parceria, entre aspas, tá? Mas não é. E aí eu quero falar numa geral, tá? Não só de mim, mas numa geral. O que eu acho, tá? Interessante. Se você segue uma pessoa que você gosta do conteúdo dela e ela é real, independente de ser uma publicidade ou uma parceria paga, aquele conteúdo vai sempre valer pra você. E aí que eu acho que é o mais importante quando a gente fala de publicidade, tá? Hoje em dia, influenciadores e criadores são o novo tabloide, são a nova revista, são a nova TV. Então isso não vai sumir. Tem gente que tá com raiva, que quer que acabe, não vai sumir, gente. É a nova maneira da gente consumir produtos, consumir serviço. Entender o que tá acontecendo por aí na vida ao redor, né? Entender o que tem ali perto do seu bairro, ou entender o que tem naquele nicho daquela pessoa. E são os criadores de conteúdos que vão gerar isso pra você, desde um artista até uma pessoa pequena, micro influenciadores que é, na verdade, quem mais gera vendas hoje em dia são os micro influenciadores, né? Enfim. Então, por isso que eu quero falar da diferença, tá? O que eu acho muito legal vocês saberem? Primeiro, publicidade. Publicidade, geralmente, tem contrato. Sim, a pessoa tem que sinalizar, porque é lei, ela tem que sinalizar. E tem muita gente que não sinaliza, está errado, porque é lei, tá? Então ela tem que sinalizar. Olha lá, polêmica, tenho amigas minhas que não sinalizam. Mas enfim, a gente tem que sinalizar, porque é lei, sim, senhora. E parceria, eu acabei de ficar sabendo que permuta também tem que sinalizar, tá? Só que a permuta, por ela não ter sido paga, é uma troca de serviço, você tem a liberdade, entre aspas, de colocar parceiro, permuta, essas coisas. Mas tem que sinalizar, sim, porque você não pode enganar o consumidor, que é isso que está na lei, tá? Então, assim, tem que ser sinalizado mesmo se for só uma permuta, que é uma dúvida que muita gente me mandou. Parceria paga no Instagram. Vocês sabiam que tem marcas que pedem pra não sinalizar? E aí eu acho muito feio e muito errado. Eu, Mariana, infelizmente, tive duas vezes que falar não, aprendi a falar não. E marcas que eu adoro, coisas que eu queria fazer, porque a marca falou, não, Mari, não vai colocar publi, não vai colocar publi, porque... E aí vem o outro lado, né? Porque o Instagram, ele não gira quando você coloca publi. E aí vem a bola de neve dessas coisas que a gente tem de... Que nem o filme A Rede, como é que é o filme? Da rede lá, do Facebook? Afinal, o Instagram é do Facebook, né, gente? A rede. Não, não. Não é a rede, não é o nome do filme do Facebook. A gente vai lembrar, a gente vai colocar aqui embaixo, tá? Deu branco em todo mundo. Não, é outro, mas a gente vai lembrar. Como o filme mesmo mostra, os algoritmos, tudo se baseia em algoritmo. Então, quando você coloca a paid partnership, aquele parceria paga lá em cima, seja no story, seja no Instagram, num post, o Instagram mostra pra menos pessoas o que foi pago. E é um absurdo, porque muitas vezes é um conteúdo tão legal, aquela pessoa sabe fazer um conteúdo legal, que mesmo sendo pago, o conteúdo é interessante pra todo mundo. Mas aí mostra pra menos pessoas, tem menos alcance. Tanto aquela marca que achou que ia alcançar muitas pessoas, quanto aquele influenciador fica super frustrado, porque aquela parceria não gerou o que eles esperavam. E isso é super comum, gente, no mundo dos influenciadores. Então, não entendam quando um influenciador fala, putz, meu, é triste, é triste. Mas coloca, eu sempre coloquei, independente disso, vai gerar menos troca. Por quê? Porque geralmente, se o influenciador é bacana e legal, aquela parceria vai virar orgânica. Todas as marcas que aquele influenciador consome ou faz a publicidade, tem que ter a ver com o nicho dele, tem que ter a ver com os valores da pessoa. Por quê? Porque isso vai ser, a longo prazo, vai estar na vida daquele influenciador, daquele criador. E acaba criando uma maneira orgânica de aparecer aquele produto, aquele serviço. O que é muito mais real e viável pra qualquer marca. Então, assim, se teve um post que foi pago, talvez vai aparecer no segundo, no terceiro, no quarto, outras vezes, no dia a dia daquele influenciador, que aí vai gerar essa troca pra aquela marca ou pro influenciador. Então, vale a pena, quando você investe no influenciador, seja a marca, você marca o influenciador, até a longo prazo, qualquer coisa, porque no seu dia a dia, aquilo vai trazer muito mais resultado, tanto pra você, como o conteúdo, quanto pra marca, como gerar venda ou gerar reconhecimento, dependendo do que a marca quer gerar dentro daquela parceria, né? Vamos falar de recebidos. Eu dei um chorinho antes, mas eu quero muito falar de recebidos pra vocês. Por quê? Porque, por incrível que pareça, hoje quando você recebe um recebido, aquela marca, assim, já te olha de lado se você não posta que você recebeu aquilo. E ninguém tem obrigação nenhuma de postar. Se você, um, não gostou, se não tem a ver com você, dois, se você tem uma parceria, depende com um concorrente, você não vai postar aquilo que você recebeu. Quatro, se não tem a ver com o seu público, por que você vai postar aquilo que você recebeu, né? Cinco, se um dia, talvez, você vai fazer um review daqui pra frente, você não precisa postar naquela hora, né? Então, assim, os recebidos, eles têm que ser uma troca e as marcas têm que entender, e o criador tem que entender, tem que ser saudável, né? Então, é uma coisa que tá melhorando, graças a Deus, eu não vou só falar coisa ruim aqui, mas tá melhorando pra caramba, as marcas estão entendendo isso, começando a entender isso, que eles vão mandar pra cem e talvez cinco, dez vão postar, e aí esse seeding que eles falam, né, que é o seeding de você mandar de graça pra essas pessoas, vai dar o retorno, talvez, até num contato novo. Então, essa liberdade que eu quero, que eu acho que a gente tem que ter, você como consumidor, de entender o que aquela pessoa tá postando, sabe? A realidade, acreditar e tudo mais. Você como influenciador ou criador de conteúdo, saber a maneira que você vai postar pra ser sincero e real com quem tá consumindo o que é o conteúdo, e você como marca, entender como abordar. E agora, vamos falar sobre essa outra conjuntura, que é, criador de conteúdo, mano, mas o que que essa malda aqui veio? Eu já contei em um outro vídeo, meu, a diferença de criador de conteúdo veio de creator, do YouTube mesmo e tudo mais. A história da palavra criador de conteúdo eu já contei em um outro vídeo, tá? Mas, enfim, o que que eu acho muito legal é entenderem a diferença de quem cria conteúdo e de quem é modelo, ou quem vive aquele lifestyle e veste aquela peça que é muito diferente. E aí, essa abordagem que as marcas têm que entender, até com esses criadores de conteúdos, e as pessoas entenderem que o que elas estão consumindo é, o criador de conteúdo, ele vai co-criar com aquela marca, com aquele produto, com aquele serviço. Então, ele vai entender qual a maneira que ele fala, como que ele conversa. É em vídeo, é em foto, é em Reels, é em Stories, é no TikTok, é numa história em semanas, é num podcast hoje, num vídeo em outro lugar. Qual a maneira que ele vai comunicar, como que ele cria os conteúdos dele, sabe? E roteiro mesmo, colocar ali, escrever no papel, pensar. Junto com a marca que fala, putz, a gente queria muito contar a novidade X, ou queria contar que continua no nosso portfólio aquilo, enfim. Junto com a marca, entender a necessidade da marca, porque sim, a marca entra nesse mundo também, gente. A gente tem que entender que as marcas têm uma necessidade, e não tem problema nenhum, porque as pessoas não podem ficar bravas com as marcas também, né? É uma maneira da gente consumir, é uma maneira de entender o que produto que ela tem pra servir, então tá certo isso. Só que o mais legal é quando cria junto, pra entender qual a necessidade da marca, o que ela quer contar, qual história quer contar. Como que esse criador de conteúdo vai contar, é aí que tá junto. Onde tem muita rusga, rusgas? Ruga? Não, que... Onde tem muito atrito no meio do caminho, tá? É, quando a marca vem com um briefing, pronto, pá, você tem que fazer assim, aí não tem a ver com o criador de conteúdo e fica aquela coisa esquisita, muito publicidade, muito comercialzão puro, tipo merchanzão. Ou quando o criador de conteúdo quer acima de qualquer coisa da marca, o conteúdo dele, e aí você nem entende o que ele tá falando ali. Então por isso que tem que ser junto, tem que ser uma união das duas coisas que é muito importante, sabe? E aí, se a marca quer passar daquele jeito, tudo bem. Porque muitos anos eu conversei com o pessoal do mercado, fala, por exemplo, os artistas liam um texto e fazem um tal qual. Então, por exemplo, um artista pode talvez fazer uma propaganda nesse estilo merchan melhor do que um criador de conteúdo. Porque ele vai decorar os textos, ele vai fazer aquele vídeo daquele jeito naquele lugar, que a marca quer. Tá tudo certo, é estilo propaganda, mas é diferente de criar um conteúdo, de contar uma história, de entender o por trás daquilo, enfim, da maneira que a pessoa quer fazer, né? Ou pra quem mexe com moda, com beleza, com lifestyle, você tem uma modelo, um modelo. Você tem uma pessoa que é especialista naquilo, então ela vai só, como é que eu falo, vestir, passar pra pessoa aquilo que a marca quer transmitir. Vai ser um catálogo, vai ser um dia de chute inteiro. Não necessariamente o criador de conteúdo, gente, consegue fazer um chute um dia inteiro, que a gente vê muita gente por aí falando, né, ah, porque não tira foto e tal, não sei o quê. Porque às vezes não é a praia daquela pessoa, sabe? Ela não vai querer passar, ela não vai conseguir passar emoção, não vai conseguir passar e vender aquilo que precisa vender. E não necessariamente vender produto, tá? Muitas vezes é vender uma história, vender, enfim, um lifestyle, o que seja, tá? Não o produto em si. Mas ela não vai conseguir. Então por isso que é importante entender essa diferença entre criador de conteúdo, artista e modelo. Gente, sabe uma coisa muito importante? Vocês têm que exigir perguntar pra aquela pessoa que você segue, que você gosta. É público, não é? Porque a pessoa tem que deixar claro, entendeu? E mesmo se for público e for um conteúdo legal, não tem problema, né? Já tô falando bastante isso aqui, porque se o conteúdo for bom, não tem problema. E se for público e a pessoa não avisou, tá errado. Então ela tem que avisar, porque às vezes tem coisa do dia mesmo, dia a dia, que as pessoas falam que um dia foi público, mas depois a pessoa continua usando, e ela não vai colocar público toda vez, porque não faz sentido. Ela continua usando, virou orgânico, entendeu? Então essa troca é importante, uma troca aberta e harmoniosa, não raivosa, tá pessoal? Mas vamos também separar o joio do trigo. Óbvio que tem gente que tá ali na festa, né? Mas a maior parte trabalha, é uma profissão, gente, hoje em dia. Então mudou mesmo, é uma profissão. Você estuda, você tem roteiro, você tem tempo, você demanda equipe. Então tanto da parte do público entender e respeitar essa profissão de quem faz bem, né? De quem faz bem. Eu, gente, só tenho que agradecer, graças a Deus, eu não tive problema nisso. Então assim, eu tô falando isso num público em geral, mas eu não agradeço a todos vocês aqui por trás dessa câmera, porque eu nunca tive problema com tudo isso. Acho que por saber que eu geralmente estudo antes, né? As pessoas sentem isso e essa troca é maravilhosa. Mas tem diversas pessoas que eu sei que também estudam e às vezes jogam pedra em cima e a pessoa, meu, a profissão dela, o trabalho dela. Então entenda e respeita isso. E não só o cliente, entre aspas, como também as marcas entendam e, por favor, respeitem essas pessoas. Não venham com um projeto gigante, que isso acontece bastante, tá? Um projeto maravilhoso, gigante. A pessoa vai, ela vai ter que, do custo dela, fazer tudo aquilo porque a marca quer só mandar uma blusinha. Eu não consigo chegar no supermercado e falar, gente, você vende o leite da minha filha por essa camisa? Faz uma troquinha, né? Se um dia a gente quiser, aliás, tem babados que eu vou contar aqui pra vocês daqui a pouco, que tem alguns sites sendo limitados pra isso, mas é o futuro, a troca por outras coisas sem ser dinheiro. Mas, por enquanto, não dá. Então respeitem também que aquela pessoa tem que ganhar o ganha-pão dela. É a vida dela, é a profissão dela, né? Eu, muitas vezes, trabalhei no varejo, tinha meu salário décimo terceiro. Outra coisa importante é que são autônomos. Então, assim, não estou com licença maternidade. Noca com dois meses aqui. Eu trabalhando em pleno dois meses de noca, porque não temos licença maternidade. Então, assim, tem muita coisa por trás. É uma profissão, mudou muito. É uma coisa que a gente não sabia que existia antes, então hoje existe. A gente vai lidar cada vez mais com isso, com personalidades, tanto influenciador quanto por trás de marca também. Porque pode reparar, você, geralmente, tem uma empatia com aquela marca que você conhece, a fundadora, o dono, o criador, que você vê ali por trás da câmera, aquele rosto por trás da câmera. Então, essa empatia que a gente tem hoje em dia por trás de marcas e pessoas, tá muito mais ligada a pessoas, né? Quem tá por trás daquilo, fazendo aquilo, do que só o nome ou a marca. Bom, tem muita coisa pra falar desse mundo. Eu podia passar uma eternidade, mas esse vídeo tinha que sair, que eu prometi há muito tempo atrás. Então, estamos aqui gravando. Estou muito feliz de compartilhar com vocês. Quem tiver dúvida, não esquece de se inscrever pra gente falar mais sobre isso. Esse vídeo veio de trocas que eu tive muito, tanto em YouTube quanto em Instagram, de conversar com as pessoas que eu falei, vamos resumir e fazer um videozinho? E essa foi a ideia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho